E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, nesse vídeozinho vlog de hoje aqui é só pra falar sobre um assunto, né, sobre mais um tipo de vídeo que eu vou fazer aqui no canal, né, que na verdade eu já planejava fazer isso muito tempo, né, mas agora eu vou, digamos, realmente começar a fazer ele porque como eu estou sem PC, né, aí não dá pra mim fazer vídeo gameplay de jogos de PC, pelo menos por enquanto, né. Mas eu tenho o meu tablet, né, então eu vou passar a fazer aí gameplays de jogos mobile, hipercelular, tablet, enfim, entendeu? E se vocês quiserem saber, né, qual o formato ou como é que eu vou fazer esses gameplays, né, só vocês olharem os meus gameplays aí de jogos que eu já fiz no PC, né, ou seja, todos os formatos de vídeo jogos que eu fiz no PC ali, jogos free to play, free to play, o update dos gameplays, coisa e tal, tudo que eu fiz isso, né, tudo isso que eu fiz aí com jogos de PC, eu vou passar a fazer a mesma coisa no mobile, beleza? Então, assim, pra quem curte jogo mobile aí, né, ou de repente não curte, mas tem curiosidade de saber de repente alguma coisa, né, eu vou tá aí fazendo esses gameplays aí, né, da mesma forma que eu faço no PC, vou tá fazendo no mobile, tá, então, tipo assim, eu aceito, assim, até sugestões aí de jogos mobile que vocês quiserem que eu faça gameplays e tal, só que aquilo, tá, esse é um tipo de vídeo que demora bastante, por quê? Porque eu pego o jogo, jogo ele, né, durante um tempo, e depois faço toda a minha experiência que eu tive durante um tempo que eu fui jogando o jogo, enfim, e depois aí eu faço um vídeo resumindo tudo, né, então, por isso que esses vídeos do gameplay completo costuma ser longo, né, se você for ver os vídeos que eu já fiz de jogos no PC, tem vídeo meu de gameplay lá que dura mais de uma hora, mas isso por quê? Eu contei muita coisa relacionada ao jogo, né, de coisas que aconteceram no jogo, a vergonha do tempo que eu fui jogando o jogo, né, então, por isso que esse tipo de vídeo demora aí, né, um pouquinho pra sair, né, mas como se trata de jogo mobile, então, obviamente, pode depender do jogo aí, né, pode ser que seja uma coisa mais rápida, né, já, claro que aquilo, né, dependendo do jogo mobile, né, porque tem jogo mobile que é um negócio mais simples e tem outros que já é um pouquinho mais complexo, complexo que eu falo assim, um pouquinho mais, né, mais grande, tem mais recursos e coisa do tipo, né, mas um dos, mas assim, esse tipo de vídeo de jogos mobile é uma coisa que eu já fui planejando fazer muito tempo, tá, mesmo antes que o meu PC ter estragado, eu já planejava fazer isso já, né, porém, ainda não tinha começado porque o mercado de jogos mobiles na época, quando eu já tava planejando fazer isso aí, tava começando a engatear, né, quando eu tava planejando isso já era o que, em 2016, cara, por aí, né, e justamente, tipo, de 2016, 2017 pra cá, que o mercado mobile realmente começou, assim, a ferver, ganhar muita força, né, aí com jogos online, minions, enfim, tudo, é, tudo aí pra mobile, né, e de uns tempos pra cá, cara, as empresas que tinham minions, né, aí, aí, bastante conhecidas no mercado fora, elas vêm investindo muito, né, nessa, nessa área, né, de jogos mobile, né, então, assim, querendo ou não, cara, é que, né, isso aí, tipo, é uma coisa que, tipo, é realidade, né, antigamente, muita gente não se importava muito com o jogo de celular, justamente por ser um negócio muito simples, né, mas hoje em dia, cara, você tem celulares aí, tablets, é, tipo, muito robusto, sabe, e, que nem a Razer mesmo, por exemplo, ela criou, né, o celular dela lá, que é justamente só pra ficar rodando o jogo, né, e a configuração, obviamente, de celular é bem bruta, né, assim, com uma configuração, tipo, uma, não sei, em qualquer jogo que você colocar lá vai rodar, saca, né, e, obviamente, que também o celular é caro pra cacete, né, mas é aquilo, eu vou gravar no meu tablet, né, aí alguns gameplays de jogos mobile, né, e, enfim, é isso, né, é, infelizmente, assim, é, eu não digo infelizmente, que, tipo, assim, tem um lado bom e um lado ruim nessa história, né, o lado bom que, tipo, assim, é mais aí uma área pra você poder explorar, né, que são jogos mobile que tem aí online e até jogos offline pago e de graça que tem, né, enfim, e essa é a parte boa, a parte ruim é justamente esse ponto, que muitas empresas que antes focavam muito em jogos de PC, né, em MMO de PC, estão focando muito no mobile, né, justamente por ser, querendo ou não, sim, você fazer um MMO mobile, digamos assim, que pra empresa sai muito mais barato, vamos assim dizer, a produção do que um jogo de PC, né, até porque é aquilo, a pessoa vai jogar ali uma tela de celular ou tablet, então todo o trabalho de textura e coisa desse tipo relacionado à parte gráfica do jogo já não vai precisar ser tão intensa, né, é, ao contrário do PC, que já precisa ter um trabalho gráfico melhor porque é aquilo, se tiver um negócio meia-boca, o pessoal vai criticar mesmo, vai retear e, tipo, ninguém vai jogar o jogo, sabe, porque é aquilo, quem tá no PC, cara, né, e principalmente com um PC bom, ele quer aproveitar o máximo aí da sua máquina, né, cara, investir um dinheiro não foi à toa, né, cara, então por isso que jogos de PC, enfim, né, em MMO pra PC, a produção acaba sendo bem maior do que um jogo de mobile, se você for ver, né, não que eu tô falando assim que todo jogo de mobile tem gráfico ruim, não é isso, né, mas, é, assim, a grande maioria dos jogos de mobile tem um trabalho gráfico tão, tão, assim, polido, bem feito, né, justamente porque é aquela velha escolha, né, ou eu faço um jogo com gráfico mais simples e esse jogo vai rodar em máximo de aparelho possível, ou seja, eu vou conseguir ter bastante gente, pessoa, jogando aquele jogo ali, ou só um jogo leve, ou faço um jogo mais bem trabalhado no mobile, mas aí é aquilo, né, todo mundo que vai ter um celular, um tablet pra poder rodar aquele jogo ali, justamente por ser o jogo mais, mais bem trabalhado graficamente falando, né, enfim, então é isso aí, galera, se vocês quiserem ter uma noção aí de como vai ser esses gameplays, tá, que eu vou fazer, é só você olhar a minha lista de jogos aí de PC que eu fiz, né, aí no canal, que, basicamente, tudo que eu já fiz ali relacionado a jogos de PC é o que eu pretendo também fazer aí com jogos de mobile, beleza? É isso aí que eu queria, tava querendo passar pra vocês aí esse vlogzinho rápido, né, sobre esse novo tipo de conteúdo que eu vou fazer no canal aí, que é jogos de mobile, tá, Ah, e lembrando, o equipamento que eu tenho é um tablet e ele, tipo, não é algo muito potente, né, esse meu tablet, então aquilo, eu vou tentar fazer o gameplay, né, naquilo que der pra fazer, né, no que funcionar legal no tablet, né, porque justamente aquilo, ele não, a configuração dele não é algo tão robusto assim, né, então, obviamente, não é todo jogo que eu instalar nele que vai rodar, né, Mas, enfim, pode ser que aí, quem sabe, né, eu cresça aí com o tempo e arrumo um tablet melhor, né, e quem sabe até um PC também, né, mas, enfim, galera, é isso aí, valeu, falou, e fui. Fui. Fui.